Foi um caso bem falado Foi um caso bem falado E destruiu-te como touroiro Tomando ars de diestro Já sonhando com o leste Lá foi satisfeito e leste Dar o corpo ao manifesto Numa corrida em Algeste Lá foi satisfeito e leste Dar o corpo ao manifesto Numa corrida em Algeste Saiu-lhe um touro Matreiro Que sem estar com mais aquelas Depois de o medir primeiro Foi só o chico sapateiro E então é que foram elas Depois de o medir primeiro Foi só o chico sapateiro E então é que foram elas Não mais o deixo parar Fora em pé Fora no chão Depois de um mundo gozar Fez subir o chico ao ar Que parecia um foguetão Depois de um mundo gozar Fez subir o chico ao ar Que parecia um foguetão Um chico numa desgraça Lá foi para a enfermaria Cheio de moças na carcaça Olhando touro de raça Muito acuspo assim dizia Cheio de moças na carcaça Olhando touro de raça Muito acuspo assim dizia Aquele bicho danado Lá tinha as suas razões Trouxe o capote encarnado Por não saber que o malvado Torcia pelos leões Trouxe o capote encarnado Por não saber que o malvado Torcia pelos leões Torcia pelos leões Trouxe o coleta Com a coragem E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti